Ó, então vamos lá, gente Número... Ah, não, é a bolinha, ó Revisão, tá? Como vocês sabem Estamos na revisão Fazer rindo, meu amor O que é texto instrucional? Não é pra dar resposta, tá? Quem não lembra vai ter que pegar o... Pessoal, pessoal, deixa eu te falar, tá? Quem não lembra vai ter que pegar o livro E pesquisar, tá? De 2021, bota aí Oi 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 Não, pela segunda Só não te empresta Só não te empresta Aí, ó, Bela, do seu lado Tinha, pra botar o R de resposta Pula uma linha e botar... Isso Isso Já vou colocar aí, tá? Que página pra pesquisar, Tia? Vou ver aqui ainda Só um instantinho Obrigada Miguelzinho, por favor Obrigada Maria Luísa Maria Luísa já terminou de copiar? Tia, tá muito pequeno Ah, que isso Pô, pequeno Tia, tá muito 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 pequeno E aí Oi Vou falar a página já, tá? E aí coloca aqui, tá? Que eu vou me dar errado Gente, olha só Vamos combinar uma coisa Agora não tá na hora de fazer a atividade Primeiro a gente vai copiar, tá? E depois Depois a tia vai dar um tempinho Pra todo mundo fazer Não precisam se preocupar com isso não Eu não tô feliz Oi Fala, Nicola Não precisa fazer agora Daqui a pouco a tia vai parar um pouquinho E vai deixar vocês Rafael, você se machucou? Oi? Ué, não sei, tô te perguntando Sim, né? Sim, né? É pra tirar as cadeiras Não tô muito Ui Olha, é que eu não tava Mas o senhor tá pegando aí Pegando o cintinho Pegando aqui, né? Aí eu peguei Aí eu peguei Aí eu peguei Ó, volta Olha, volta Aí eu peguei Aí eu peguei O que é isso, gente? O que é isso, gente? Vamos terminar, tá? Porque a tia... Ó, a tia já vai continuar. Tá? Foi? Então vamos lá, gente, pra gente continuar, tá? Já pode entrar, vamos lá, gente, pra gente entrar, vamos lá, gente, pra gente entrar. Oi? Volta a mão. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Maria Luísa já terminou, Maria Luísa? Eu não tô vendo você copiando, Maria Luísa. Vamos copiar? Vamos, Maria Luísa. Você terminou já? Vamos lá, Maria Luísa. Vamos lá, Maria Luísa. Vamos agarrar, Rafael. Comece a machucar a cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, eu não entendi de novo. 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 Gente, vamos ficar sentadinhos para deixar o amigo atrás copiar, tá? Vou botar ainda. Oi, oi, Vitória. Calma, vou botar a letrinha ainda. Não, mas em cima, duas palavras com, 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 com. Eu te amo. Oi? Eu te amo. Eu também, meu amor. Muito. Não, gente, eu vou colocar a letrinha A. A letrinha, o seu som está ligado. O seu som está ligado. O meu som? Eu vou colocar a letrinha A, B, aí vocês vão entender, tá? Não, vamos colocar a letrinha A, tá? E a B? Não. Você vai entender, já vou botar. Ó, aí eu vou botar uma linha. Vou colocar a letrinha A e vou escrever o seguinte, ó. C com som D, K. Então, ó, vocês vão escrever duas palavras que a letra C tem o som D, K. Duas palavras que a letra C tem o som D, K. Oi. Eu vou botar uma linha, ó, também, tá? Vocês podem escrever na linha embaixo. Ó, tia, eu escrevo duas palavras com C, com S, com D, K. É, tia, parece que você esqueceu do R do 2. Não, meu amor, não precisa de R, não. Mas se vocês preferem, coloca o R aqui, ó. Precisa. Ó, aí aqui vocês vão responder, então, tá? Precisa, meu amor? O quê? Sim, coloco o R também. Tia, pode ir lá no... Vou botar aqui. Não. Precisa. Não, mas, ó, hoje eu não vou dar a dica, não. Hoje eu quero que vocês façam sozinhos, tá? Olha no livro. Deixa eu botar agora, pra eu fazer agora. Não, não é pra eu fazer agora, não, gente. Primeiro a gente tá só copiando, tá? Daqui a pouco a tia vai dar um tempinho pra vocês fazerem. Daqui a pouco, não dá pra eu fazer agora, tia, pô. Por que que tem um peito, uma doce, ele sai da cor quente? Não, não dá choque, né? Porque ele sai da cor quente. Pode falar. Pode falar. A função de... É... Com... Ser função de sábio. Só que daí, a licença chega a uma palavrinha que ele tem isso e botar os dois pontos. Não, não precisa de dois pontos, não, tá? Ó, gente, deixa eu explicar uma coisa que a Gabi tá com dúvida aqui. Ó, quando a tia ensinou sobre a família da letra C, que nós descobrimos que algumas palavras, o C tem som de K e outras palavras tem som de C, não foi? Foi ou não foi? Sim. E aí, a tia falou que quando o C acompanha algumas vogais, ela tem som de C e outras vogais som de K. Isso que vocês têm que lembrar, tá? A tia deu dica, colocou no livro, mas hoje eu vou deixar vocês fazerem, porque é revisão de prova, tá? Quem tiver dúvida, a tia explica. Mas eu quero que vocês tentem fazer, aí vocês vão olhar lá. A letra C com qual vogal, com quais vogais, né? Que são mais de um... Ô, tia, mas se a gente errar... Se errar, não tem problema, tá? Se errar, a tia explica de novo. Vocês vão olhar lá no livrinho de vocês, a letra C, depois da letrinha C, quais vogais que faz ela ter o som de K, tá? Quando a tia parar um pouquinho pra deixar vocês fazerem, eu vou falar a página certinho, que vocês vão procurar tudinho, tá? Oi, Rafael. Pode. Ô, tia, eu não vou nem... Você não tá falando de G, tá falando de C, com o som de K? Peraí. Eu não vou nem ir no livro. Você lembra, Gabi? Muito bem. É só falar a família do C, que a gente já consegue saber. Verdade. Oi, Matheus, fala. Eu não tô falando de G, você não tá falando de G, mas tá falando de C, com o som de K. Isso, é C, com o som de K, tá? C, com o som de K. Isso, ou C, com o som de C, que eu vou colocar aí agora, ó. Ó, na letrinha B, vocês vão colocar C, com o som de C, tá? Tia, conta as linhas pra pular o número 1. Eu não copio o número 1, não. Vai lá, Valentina, eu vou diminuir aqui o contato, tá? Tia, foi. Tia, é tipo, é a gente... Fala. Tia, a gente pode botar C, com o som de A, mas ele pode botar nas duas palavras, não tem que ser em uma palavra diferente. Tá falando C, com o som de C, com o som de C, com o som de A, pode ser com A? Sim. Pode, não tem problema não. Eu não lembro nada nenhum. Ué, vamos no livro. É que é o meu papo que faz assim, olha o meu livro. E aí eu vou copiar tudo no livro. Posso me botar? A Rafael acabou de ir. Tinha. Oi. Ô, tio. Oi. 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 Eu achei que ia descer, mas a E, eu não me lembro. Tá, daqui a pouco eu vou falar a página. A Maria Luísa copiou um já, minha filha? Tia, isso vai ter na prova? Com certeza. Ah, a prova é já mais chata aí, então. Ah. A prova é ser mais fácil. A prova é ser mais fácil. Eu acertei. Se eu não estudo na prova. Tinha. Tinha. Não. Eu estudei assim. Ah, sim. Não é não. Fala. Tinha, Mara. É... Eu vou lá falar com ela, tá? Peraí, só um instantinho, tá, pessoal de casa? Já volto. Vamos copiando. Peraí, mas as coisas que eu tenho. Tinha. Grата. Ok. Tinha, já pode me dar sentido. Tem qualquer palavra que eu vou to a nós. Ô, tia, mas como assim o colmo 2? Tia, mas como assim o colmo 2? Pode falar, minha filha. Como assim com? Você botou assim na 2. Escreva duas palavras com. Isso. Com, dois com. Isso. Aí, no número 2, você não vai fazer nada, porque vem a letrinha A. Na letrinha A, está dizendo, ó. C, com som, D, K. Então, você vai escrever. O pessoal da sala já está tirando a dúvida da amiga. Então, você vai escrever na letrinha A duas palavras com C, com som, D, K. Tá? Aqui na letrinha A. E na letrinha B, duas palavras com C, com som, D, C. Ok? Entendeu, meu amor? Eu entendi, tia. Tá ótimo. E eu vou fazer no ar. Tia, mano, meu amor, tá? O pé. Tá? O pé. O pé. Cadê meu ar? Calma aí, tem um dois. Vamos ver no ar. E eu tô fazendo a benedora? Falando que tem a ser. É de ser. Olha aqui. Tá ótimo. Só falar aqui, gente. Vai até a esquerda. gente eu vou fazer o seguinte eu vou passar três e aí vou esperar vocês fazerem vamos corrigir e depois a gente continua e hoje nós vamos até o sim olha gente vamos parar com isso nicole e rafael eu não tô gostando não sim tô ouvindo e a cena eu acho que eu vou botar muita coisa vou ler já ó qual palavra com que o que não pronunciamos a letra u aí eu vou colocar as opções aí vocês vão marcar tá calma gente a tia não colocou as palavrinhas ainda espera um pouquinho tá e aí e aí e aí e aí Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? 3 minutos para todo mundo terminar de copiar e fazer as atividades, tá? E aí, quando for 3 e 26, eu vou fazer a correção do número 1, 2 e 3 e vou passar o 4 e o 5, ok? 4 e 5, isso, e conforme for se der tempo, eu até consigo parar o próximo intervalo, vamos ver, depende de vocês Pois é, vamos ver, só se der tempo Opa, devagar, meu amor Tia, me desculpe atrapalhar aí, mas você pode me mandar o 2 no chat? Tia, você pode me mandar o 2 no chat? Tia, estou com uma dúvida Oi, Gabriela É para fazer um x ou fazer qualquer coisa dentro desse vídeo? É para fazer um x, tá? Ó, Yasmin, sentada Sofia, sentada Miguel Barça, já foi no banheiro? Vou falar agora as páginas Espera aí que eu vou falar agora as páginas Fala, meu filho, pode falar Vai, meu filho Você tem que falar as palavrinhas para você ver onde que não pronuncia a letrinha U, tá? Ó, vou falar as páginas então, pera aí Calma, calma Calma, calma Calma, Zé Desce, desce Descer para onde? Descer até ela, tia Mas a tia parou aí no trem, Gabi Tem mais nada embaixo, não Não, tia Porque ali, olha Só vai até o quadro Isso Ah, tá Não, a tia parou aí Oi Ó, gente Vamos lá então Opa, no número 1 Tia Calma Calma, calma Eu vou botar Número 1 A página Vou botar entre parênteses aqui, tá? 58 Não, 58 é onde fala do texto instrucional, tá? Na página Na página Gente, a tia aqui colocou errado, aqui é S, tá? Som com... C com som de S Aqui, ó Página 45 Tá? Que fala da letra C Que fala da letra C com som de K e da letra C com som de S E aqui... Gente, só um instantinho Número 1, página 58 Número 2, página 45 Fala É, mas com certeza tá Eu não tô entendendo Fala, minha filha Não tô entendendo O que você não tá entendendo? Coisa de lista Tudo assim, na página 58 É o que, Gabriela? Não ouvi Na página 58 só tem coisa de lista Tudo mais Lá no final Numa parte amarelinha Gabriela, lá no final Na parte amarelinha Tá falando texto institucional Lá no final da página Nada Ó, Vitória, Sofia Não tá dando assim É muita conversa Eu vou ter que separar? Então vamos parar de conversa Sofia Acabei de falar, Sofia 45 Tia Tia Uma coisa Vai Vai ter que botar o número Dessa página aí Do número 1 Não, não Não precisa botar as páginas Não, a tia só colocou as páginas ali Pra você saber onde procurar Eu não sei o que é Eu não sei o que é Mas daqui Isso, tem? Não, daqui, ó Tem, com a minha Tá aqui Tia Eu sabia o que era Tia Eu sabia o que era A gente queria Pra botar tudo Então, tia Peraí que eu já volto, pessoal Tchau Tchau Já coloquei três Não, tia Olha, a Isabela tá vazando Tia Não, tia Não, tia 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 Não, tia Tia Não, tia Tia Não tem que botar isso em casa. Vai dar isso em casa. Não vai dar isso em casa. Não vai dar isso em casa. Pode botar só o quê? Outra no site. Olha, meu. Acho que a gente explicou. Ah, tem que lembrar. Ó, o que é texto institucional. A gente falou que está lá na página 52. Palavras, C a função do caso, C a função de resto. Tia. O que é que é? Oi, 58. Tem que testar lá na página 58. Ó, guarda isso daqui ali, ó. Pra não perder. Tia! Ei, eu li só. Tia, eu li. Tia, vem aqui. Quando você quer, maçãs? Oi? Quando você quer, maçãs, eu li. Eu não aguardo. Eu não aguardo. Eu não aguardo. Eu aguardo. Eu já aguardo. Não sei. Qual a palavra? Não, 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 não. Qual a palavra? Qual que é o outro? 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 Tá bom. Que não pronunciamos. Que não. Que não. Que não pronunciamos, né? Aqui. Pronto, se ama. Pronto, se ama. Até o tempo de cor para fora. Pronto, se ama. Se é seu ar. Se é seu ar. Se é seu ar. O tia mãe no chat está com o som de C. Você botou o som de C. Desperta aí pra mim, Luizinha. Não acontece, tá? Tá, tia. Pronto. 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 E aí 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 Tira, terminei. Tira, terminei. Tira, terminei. Voltei, pessoal Todo mundo já terminou de fazer? Pessoal de casa? Ô, tia, me dá mais Deixa eu ver que era só Mais um minutinho Tá, ó Vou dar só mais dois minutinhos Oi, Gabi Eu não botei Eu não botei até a foto Tá bom Vou dar só mais dois minutinhos E vou continuar Oi A página 3 é que página? Página 3? Os 3 é que página? Olha, olha aqui Olha, o número 3 A tia falou sobre isso Mas eu esqueci Mas tem na página De quem se lembra aqui, gente? De alguém Ô, tia, o que aconteceu com o fone? Seu Meu fone? Meu fone? Meu fone? É o do fone que você sempre botava na aula Ah, esse livro não é meu não Eu também Quê? Peraí, só um instantinho, Tino Ih, quem tá com seu livro deve tá vendo Toda vez a gente pôde Não, eu confio Gente, tem um livro Alguém tá sem livro? Porque tem um livro aqui Alguém tá sem livro? Turma da manhã Turma da manhã Não Turma da manhã Não, tá sem nome Vai que é a turma da manhã, tia? Não, a turma da manhã não é não Então, a turma da manhã não tem livro É porque a turma da manhã dessa sala É o sexto ano Tia Tia Outra do mundo Ah, tá O meu irmão já estudou essa sala aí O meu irmão do sexto ano Ele estudou online Ele estudou online mais tarde Só um instantinho, Valentina Matheus, fala de novo O meu irmão, ele vê online nessa sala aí Ah, que legal Ele vê no computador, mas só que a tia dele fica nessa sala aí Ah, então, seu irmão é da sala do meu filho, então Com certeza, não é a mente Não Pergunta o nome do seu filho O nome do seu filho O nome é João Vitor Fernandes Só um instantinho, Valentina Oi, Matheus É, meu irmão estudou nessa sala, mas só que ele vê isso Online Ah, entendi É porque tem duas turmas de sexto ano, entendeu? Meu filho é da meia dois A meia dois é nessa sala aqui que a gente tá A meia um é na outra sala Entendeu? O seu irmão é de qual? Meia um ou meia dois? Meia um Ah, então Meia um não é nessa sala não Meia um é na outra sala Meia dois que é nessa aqui, entendeu? Ah, tá Oi, Valentina Pode falar Agora esqueci Quando lembrar, me chama, então Oi, gente Vou fazer a correção Oi Lembrei, tia Lembrei Pode falar A minha dinda E tem uma vizinha aqui Ela já estudou Nessa escola Aí Caramba Que legal Oi E também tem um amigo Que eu te falei Que era do açaí Então Ele Ele estuda Mas só que ele foi pra outra escola Ah, entendi Ó, então vamos lá Correção Maria Luísa está em pé por quê? E a Anitta está em pé por quê? Fala Tia Rita conhece Você não deve conhecer, não Ah, é? Ó, então vamos lá Correção, gente O que é O que é o texto instrucional? O que vocês colocaram? O texto O texto que ensina O texto que ensina Isso Pode falar, Gabi Pode falar, Gabi Eu botei O texto instrucional Tem como objetivo Orientar Ou em Ou em Ou O Nem Vou A fazer Aqui Só um instantinho Valentina Isso, olha só Então O texto instrucional É aquele Pessoal da sala Olha só Deixa eu falar com vocês A Tia está fazendo a revisão Para a prova Vai chegar na prova Não vai saber o que é Porque não está prestando atenção na aula Não está na hora de conversar Não está na hora de ficar em pé Olhando para trás Está na hora de prestar atenção na aula Tirar as dúvidas Para poder tirar uma nota legal na prova Ok Combinado? Então todo mundo em silêncio Prestando atenção Que a Tia vai explicar agora Olha só O texto instrucional Gente É aquele texto Que vai nos orientar Ou que vai nos ensinar A fazer alguma coisa Né? Gente, olha só Tia Oi, Valentina Você pode mandar a texto pelo chat? Só um instantinho, tá? Então, olha só, gente Por exemplo Quando a gente compra o remédio Senta, Maria Luísa Nicole Nicole Senta, Nicole Não Sentada Quando a gente compra um remédio Né? E a gente precisa tomar aquele remédio A gente lê a bula, né? Porque lá na bula Que vem o papelzinho dentro do remédio Dentro da caixinha do remédio Dentro da caixinha do remédio Tem um papelzinho Pode observar, tá? Quando a gente compra o remédio Dentro da caixinha Tem um papel Aquele papel se chama bula Bula E ali Não Se chama bula Então, ali Naquela Que eu não leio Aqui em casa A gente não lê Esses papéis Tá Naquela bula Está Falando sobre o medicamento Está dizendo Do que ele é composto, né? E está ensinando também Como que as pessoas Têm que tomar o remédio Então, na bula Está Ele nos ensina Nos orienta Como tomar aquele remédio Quando a gente vai pegar Uma lista Uma receita Rafael Rafael Como é que ele é, Rafael? Nicole Nicole Sentada, Nicole Quando a gente Vai fazer uma receita Que a gente pega Aquela receita Ou a gente vai na internet Lá está dizendo O modo de fazer Os ingredientes Que vamos utilizar Então, também Está nos ensinando Alguma coisa, né? Ou até a regra De um jogo Também Então, o texto Instrucional Vou colocar aí, ó Tem como objetivo Orientar Ou ensinar O leitor A fazer algo Uma letra Tia Tia, eu escolhi Quando eu vou ler Para botar Eu botei igual É Eu escolhi É que eu Eu botei Porque a metade Eu fiz Só uma língua Eu sei Dois Quase Não Tia Tia Mãe Tia Você botou Fazer algo Uma letra Isso Porque está lá No livro, meu amor Tem como objetivo Orientar Tia É para botar isso? No número 1 No texto Instrucional Sim Mas o que você Colocou Estava certinho Também, Gabi É para mim Botar isso? Mas o que você Leu para a tia Estava certo Então eu deixo O meu Deixa Pode deixar Tá Aí lá no livro Gente Está assim O texto Nicole O texto Instrucional Tem como objetivo Orientar Ou ensinar O leitor A fazer algo As regras De um jogo Receita culinária Manuais E bulas São exemplos De textos Instrucionais Esses textos Geralmente São simples E organizados Em itens Para facilitar O entendimento Das etapas Aí agora Maria Luísa Já fez o número 1 Aí agora Gente O número 2 O número 2 A tia vai Ouvir de cada um Que colocou Tá Duas palavras Com som C Com som DK Matheus O que você colocou Na letrinha A Cai Caiu Machucou Oi Cai Cai Caiu Machucou Tá Mas meu amor Não precisava ser frase não Mas você colocou É Não É o Cai Caiu Machucou Onde é que meu filho Ela falou Onde é que meu filho Não fala Caiu Qual é o nome Caiu Qual é o nome Caiu Qual é a palavra Só um instantinho Valentina Oi Gabriela Isso Fala Valentina É Que ele é com É com K Que ele Não É com K Não é com C É com K Tá 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 Mas é só um dia em C Não meu amor Olha só Tem que Tem que A palavra Tem que ser escrita Com a letra C Não com K Tá É É Eric O que que você Colocou na letrinha A Fala Fala Algo Pra você te ouvir Ó É É É É É Eric Eric Então, vamos lá. Rafael, o que você colocou na letrinha A? Não fez? Então, fala. Cinemada. Não, cinema não. Está errado, tá? Vitória, o que você... Está errado. Vitória, o que você colocou na letrinha A? Na letrinha A, Vitória. Caixa, copo. Caixa e copo. Quem mais fez? Bela? Eu fiz, eu mandei com o jogo e com o jogo. Quem mais? Pode falar, Gabriel. Na letrinha A. Tem que ser duas palavras, tá? Isso. Miguel Oliveira. Acabei, Tinha. Espera aí, meu amor. Já vou falar com você, Tinha. Fala, Miguel. O que você colocou? Sofia. Casa. Pode falar. Não, só a letrinha A, Miguel. Fala, Rafael. O que você colocou? Tinha, agora eu não sei. Tinha, não. Mas eu não vou falar com o jogo. Tinha, vou falar com o jogo. Tinha, eu não vou falar com o jogo. Tinha, eu não vou falar com o jogo. Tinha, eu não vou falar com o jogo. Yasmin fez a letrinha A? Eu não vou falar com o jogo. Tinha, agora eu não sei. Feio. Pode falar. O que você colocou? O que? Fala alto, a tia não ouviu. Letra A. C com som D, K. Olha só, gente. Como a tia já... Valentina, pode falar, meu filho. É... Caio. Caminhada. Caminhada, não. Olha, gente. Vamos lá. Como a tia já ensinou para vocês. A tia vai relembrar agora. Todas as palavras. Com. Cá, có e cu tem som de cá, tá? Toda aquela palavrinha C que tem a vogal junto com a vogal A. C com a vogal O. C com a vogal 1 tem som de cá. Exemplo, cachorro, casa, copo, cuíca, curva, tá? Todas as sílabas. Cá, có e cu tem som de cá. Então, vou colocar duas palavrinhas aqui, tá? Mas, vocês que já fizeram, não precisam apagar. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho, pessoal. Oi, Valentina. Pode falar. Não, tia. Quando eu for ligar a câmera, aí... Eu apertei a mãozinha. Fala, meu amor. Eu não entendi. Você me perdoou? Não entendi. Claro, meu amor. Já acabaram. Você já acabou? Qual que você botou, então? Na letrinha A. Na letrinha A. Vai lá, rapidinho. Rafael, guarda isso. Eu acabei. Mauro, guarda. Oi, Eric. Já te chamei, meu amor. O que você colocou na letrinha A? É escola e curva. Muito bem. Tia, pra mim é... Oi. A câmera de todo mundo, menos a sua de Matheus, tá desligada. A minha também. A minha também. A de Valentina, de a tia, tá ligada. E a minha também tá ligada. E a de Eric e de... O de Gabriela, tá acertada. É, verdade. Aí, agora, gente, vamos pra letrinha C. Letrinha B, né? Que tá C com som D, S. Vamos lá, Matheus. Matheus, o que você colocou? B. É, na letrinha B. Polícia, cenoura, cidade. Muito bem, Matheus. Arrasou. Eric, o que você colocou na letrinha B? Eric? Eric? É, Edi, é que eu tô tentando ler aqui. Ah, tá. Consegui, meu filho. Tia, acentuado. Isso. E felicidade. Muito bem. É, Gabi. Sim, tia. O que você colocou na letrinha B, meu amor? Papo e sapato. Oi? Papo e sapato. Fala de novo. Papo e sapato. Gabi, olha só, vamos lá. Você colocou palavras com a letrinha S, não é? É palavras com a letrinha C, que tem som de S. E a sua câmera está ligada. Não, tá ligada. Oi? Maçã. Não, olha só, vamos lá. Na letrinha C com som de K, 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 K e Q, certo? A letrinha C que tem som de S, são aquelas que tem a C com E, letrinha C e a vogal E. E a letrinha C e a vogal I, tá? Não, só as palavras. Oi? Fala de novo. Rebola e cereja. Ah, agora sim, certinho. Muito bem. É, Valentina, pode falar. Letrinha B. A letrinha B, tia? Isso, fala pra tia o que você colocou. Casa com som. Casa com som. Não, meu moço, daí é letrinha A, letrinha B. Então, tia, letrinha B. Não, letrinha B, essas palavrinhas não tem som de S, não. Tem som de K, tá? Mas aí na tua tela tá som de K e som de S. Então, meu amor, som de K, olha só, gente. Vou colocar aqui do lado pra ninguém ter dúvida, mas não é pra copiar. Vou até botar de vermelho, ó. C com A, K. C com O, K. C com U, Q. Tem som de K, tá? Som de K. Opa. Som de K. Aqui, só um instantinho, então eu vou tentar. Aqui, na letrinha C com som de S, C com E, E, C com I, que tem som de S, tá? Então, Valentina, você tem que escrever palavrinhas com C com E ou com C com I, tá? Tá. Escreve aí e me fala. Deixa só o Miguel voltar, tá? Enquanto isso, eu vou perguntar ao pessoal da sala. Vai, Rafael. Pode ir, então. Eu posso falar o que que eu pensei aqui? E C com I. Pode falar, Valentina. Círculo, segundo. Não, segundo é com S, tá? Tá. Círculo tá certo. Pensa em outra aí, tá? Pode falar, minha filha. Oi. C com I. Isso. C com U. Não. C com E, C com I. C com U é aqui em cima. Não, pode falar. Fala, amiga Rafael. É. Não, não é com S. Recador. Não, é com S também. É. Vitória, o que que você colocou? Não. C com som de S. A palavra, ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. C com E, C com I. As palavras. O que? Antinha, então não sei. Se inscreve com S. Tá? Fala, Valentina. Então não sei. Pensa aí. Vai, Vitória. Muito bem. Nicole fez? Maria Luíza fez? Caixa e cinema. Caixa e... Caixa e... Caixa e caminhão. Não. Não, isso daí é a letrinha A. A letrinha B. É. C e caminhão. Não, caminhão tá errado. Cinema tá certo. Quem mais fez? Eu. Eu. Pode falar, Sofia. O dia, amor. É. O dia, Gabriel. Circo. Tá. Gabriel. O local é? É letra B, né? Nós devem ser, meu filho. O dia, Gabriel. É letra B. É. É. Calma. Círculo e o quê? O quê? Tia, mas que é esse? Serviço. Fala, Valentina. Serviço? Não, não. Serviço não. Serviço é com S também, meu amor. É. Miguel Vastos fez a letra B? Tia, eu. Calma. Não tá, não. Não tá, não. Isso. Cansar. Isso, Miguel. Tia, Célula. Só um instantinho, Valentina. Fala, Miguel. Oi? Tia, Célula. Não, seu é com S. É, Rafaela, pode falar. Cadê a minha coisa? Qual a outra? Pessoal da sala, Sofia e Vitória. De novo, eu falando com vocês duas. Eu tô tentando ouvir a amiga ali, que a amiga tá falando, e eu não tô conseguindo ouvir, gente. Cadê o respeito com o amigo que quer falar também? Se vocês já falaram. Fala, Rafa. Você é boa e é o seguinte. Ah, sim, sim. Rafael. Eu? Eu? Só um instantinho. Pode fazer xixi? Pode. Cinema e o quê? Gente, deixa ele falar, gente. Todo mundo falando junto, eu me escuto. Bela, o que que você colocou na letrinha C? Na letrinha B? Ótimo. Fala. Cebola, se nega e cebola. Fala, Miguel Ferreira. Ó, então vamos lá, gente. Ó, a letrinha C com E, temos a palavra cenoura. Quem sentia? Fala. Centro. Que sentro? Sim. Ótimo. Temos a palavra cenoura, cebola, celular, cereja. Cinema. Não, C com E primeiro. Eu não pensei antes nessas palavras. Isso. E a palavra C com I, temos cinema, cidade, tá? Cigarra. Aí, cigarra. Então, vou colocar aqui, ó. Cereja, Cereja, Cidade, tá? Miguel, para com isso, Miguel. Miguel, para com isso, Miguel. Fala, meu amor. Fala, meu amor. Fala, meu amor. Então, fala. Ciano. Ciano. O quê? Qual foi o primeiro? Ciano. Não entendi a primeira palavra. Ciano. O que é isso? 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 É o quê? Ciano. Não, apaga essa, tá? Não, apaga essa. Não, apaga essa. O que é isso? Ciano. Tá, pode. Pessoal da sala, sem conversa, a tia está pedindo. Vamos lá, três. Qual palavra com Q, U, que não pronunciamos a letra U? E aí, o que é que não pronunciamos? E aí, pessoal de casa, o que é que vocês colocaram na letra, na número três? Mateus, Gabi. Gente, gente. Muito bem. Tia, não fala agora em Tia, não precisa do que eu consegui. Tá. Eu botei quente, tia. Isso aí, gente. Olha só. Quando a gente fala a palavrinha quente, ó, nem parece que tem a letrinha U, né? Quente. Agora, quando a gente fala quarto, ó, a tia vai falar bem devagar, ó. Quarto. A gente escuta a letrinha aí, ó. Quarto. Quando a gente fala aquário também, aquário e quadro, tá? Só quando a gente fala quente, a gente nem parece que, parece até que se escreve com a letra K, né? Ó, quente. A gente não escuta a letrinha U. Então, ó. Então, ó, eu vou vir aqui e vou marcar um X no quente, tá? Agora, o quatro, opa. Agora o quatro, gente. O quatro, vamos colocar uma folha, tá? Ô, tia, você pode mandar o três no chat? Peraí, o três tá aí na tela, meu amor. É porque a tia deixou aberto aqui. Peraí que eu vou botar aí na tela pra vocês, tá? Ó, vou colocar aí na tela pra vocês. Estou pegando as atividades O trabalho vai entregar Oi? Em que dia? Hoje é que dia? Quando que vai entregar o trabalho Para a gente ver as notas? Ah, no final do bimestre Deve ser Outra semana Semana que vem Deve entregar Olha, gente Nada Quatro Essa folhinha aí Eu vou explicar Amanhã vai ser Olha só, gente Vou explicar O que vocês vão fazer E depois eu vou colar No de cada um, tá? Vamos lá Yasmin Vamos prestar atenção Número quatro Observe três tipos de balão Que costumam aparecer Nas HQs O que é HQ mesmo, gente? História em quadrinhos E aí, pessoal de casa Ninguém lembra o que é HQ? O que é HQ, gente? História em quadrinhos Ótimo Pessoal de casa O que é HQ? É historinha em gibi História em quadrinhos, né? HQ significa história em quadrinhos Mas eu falo em gibi Isso Mas quando a gente vê O H E o que quer dizer Histórias em quadrinhos, tá? Então, vocês vão observar Esses três tipos de balões, né? Que a gente vê muito Nas histórias em quadrinhos E vamos escrever o significado De cada um Por exemplo Balão de fala Balão de pensamento Balão de grito Ok? Tem que escrever Tem que escrever isso Nessa linha aí Isso Nessas linhas aí Vocês vão escrever O significado De cada balão Ei, ei Isso Significa Balão de grito Então, ó A tia vai colar aqui E já volto Oi, Gabi Eu ainda não Peguei as folhinhas Dessa semana Então, ainda não Tô com essa folhinha Então, amanhã Quando eu for aí Eu vou levar o caderno Pra mim poder Falar Tá Mas o pai da Vitória Pegou as folhinhas Pra você Oi Vitória Ainda não deve ter Chegado aqui Ou em três horas Porque Tá Pera aí só um instantinho Tá Tia Eu apaguei o quadro Eu não Penso Uma palavra Que é Seguir Tia Pronto Já sei Nem Seguir Seguir É Não É um Carinho Não É Seguir Ou Seguir Pode ser Car Cor Segura Entendi Seguir Seguir Entendeu Seguir Seguir Não Seguir 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 Eu Saí Coloca Logo Tá Eu 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 é é não faz não faz não é não é Papel. Lívia, fecha isso. Muito. Não, é fecha. É fecha. Não é, não. É filha. É filha. É filha. É filha. Tia. Tia. Você não pensa, não vai. Tia. A gente tem que pegar alguma coisa. 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 Tia, mas aquele desejo não falou. Desse falou aí, eu não lembro. Ô, Tia. Oi. O aluninho, aquele aluninho novo, que é o aniversário dele? Ah, depois eu vou perguntar pra ele, tá? Tá. Tia. 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 Não, não, não vai parar. Aqui é balão. Isso. E aqui é grito. E aqui é falar. Pensa mesmo. Pensa mesmo. Pode pintar o balão. Pode. Ó, podem pintar o balão, tá? Yeah! Pode desenhar o balão? Pode. Mas já escreveu? Tem que escrever primeiro. Você não escreveu? Primeiro escreve. Tem que escrever qual é o balão de fala, qual é o balão de pensamento, qual é o balão de grito. Tem que escrever o que que tá lá. É, qual é o balão de fala? Aí você vai escrever balão de fala. Por que que eu vou pegar o balão de fala? Peraí que eu levei. É, Sofia e Vitória, o que que tá acontecendo aí? Me conta que eu também quero saber. Eu vou dar viagem, Vitória. Não, é culpa, eu vou dar viagem. Não, esse daqui tá errado, ó. Três, fala. Dois, pensamento. Um, grito. Dois, pensamento. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, vamos lá. Número 5. Marque a alternativa correta e vamos colocar essa folhinha. Vou explicar o que vocês vão fazer. Olha só. Olha só. Ah, na letrinha A está escrito goleiro. E aí vocês vão ver. A letrinha G da palavra goleiro tem som de G ou tem som de J? Aí vocês vão marcar um X. Vocês vão marcar um X. Aí vão para a próxima. Girafa. Tem som de G ou tem som de J? Marca com X. Não. Só olhar no livro. Não, 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 não. Vou falar a página que sai e vocês vão olhar. Eu não vou ficar dando dica porque a prova está chegando, gente. Tá na página, deixa eu ver, 67. Vou botar aqui do lado. Não precisa escrever a página, tá? Página 67. Vocês encontram isso aí, tá? Vou colar aqui no pessoal da sala e já volto. Oi? É letra São de G, Marca? Isso. Nem precisa pegar no livro, porque eu não vou fazer a mão. Também. É, tia, que eu preciso. A gente tá vendo. E a gente tá vendo. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. É, não vai se parar, mas não vai se dizer. Tire. E o desenho acaba. Tá vendo. Não, mas não faz nada. Mas não faz nada. Não, mas não vai faltar. Fazer. Já que aquela origem vai passar por uma dança vai fazer. É uma parte assim. Essa parte assim. Porra, que eu briga. Não deu nada. Vai fazer por mim. Vai fazer por mim. Vai parar, ó. Vai parar ó, que comeu em mão. Prontinho. Vai toda por aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Até cima ou não, que vai? Tia, agora eu vou recortar a segunda folhinha. E uma. Já colei em uma. Tia, eu acabei de fazer. Tia, eu acabei de fazer. Não, eu acabei de fazer. Tia, eu acabei de fazer. Tia, eu acabei de fazer. Olha, eu estou esperando os dois fazer a folha, tá? Aqui, Tia Cabrera. Tia, eu acabei de fazer. 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 Eu amo tudo o tempo. 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 Ó, pessoal, mais um minutinho, pra quem não terminou, pra gente poder fazer a correção, tá? Nossa, daí é do primeiro trimestre. Tia, já acabei. Ótimo. Não, vou fazer a correção já. Ótimo. 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 Isso. Ótimo. 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 Então, vamos lá, gente. Parou já? Obrigada, então. Então, vamos lá, gente. Quatro. Observe três tipos de balão que costumam aparecer nas HQs. Escreva o significado de cada uma. Pessoal da sala. Vou botar aqui, ó. O primeiro balão, gente. O primeiro balão é o balão de pensamento, tá? Quando tem essas ondinhas assim, parecendo uma nuvem, e tem essas bolinhas aqui embaixo, ó. É um balão de pensamento, tá? Vamos prestar... Vamos prestar atenção, porque não pode cair na prova. Oi. O último. Eu coloquei, sabe o que é no último? O que é no último? Eu coloquei balão de raiva. É, pode ser também. Grito, raiva também, tá? É... Então, o segundo balão aí, esse balão é o balão de fala comum, né? Quando a pessoa tá falando normal. Então, é uma fala comum. Vitória e Rafael, já pararam? Vira pra frente. Tá na hora de prestar atenção. Oi? 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 Oi, vamos para os cinco, então. Número... Tia. Oi? Oi, Gabriela. Espera, tia Eu tô fazendo o de cima ainda Tá Eu tô fazendo o de cima porque Tinha acabado de enxergar Tá bom Gabi, quando acabar, me avisa, tá? Pra tia poder ir pro próximo Acabou o quê? Acabou? Então tá Vamos para o próximo, gente Número 5 Marque a alternativa correta Lá na página 67 Lá no finalzinho, naquela parte amarelinha Tá assim, ó A letra G Possui som de G Quando é seguida das vogais A, O e U Tá? Então as palavras que tem As sílabas Gá, Gó, Gu Tem o som de G mesmo Tá? E a letra G Possui o som de J Quando é seguida das vogais E, E, I Então as palavras que tem Gé, Gi Tem o som de J Eu vou colocar aqui embaixo Uma dica, ó Pra gente não esquecer mais Ó, pra gente não esquecer mais Gá Gó Gu Igual o som de G, tá? E G G Igual o som de J, tá? Não podemos esquecer isso Então vamos lá Então vamos lá Goleiro Goleiro Tem som de G ou tem som de J? G E aí, pessoal de casa? G G, né? Girafa Tem som de G ou tem som de J? J J J Muito bem Gato Maria Luísa Você fez a atividade, Maria Luísa? Gato Tem som de G Muito bem Gelatina J J, né? Porque é o G E por último Guri Som de G ou som de J? G G Som de G Gente, olha aqui embaixo, ó G G G G G Som de G Tá? Eu vou colocar aqui, ó A correção Ó, tá aí Pessoal da sala Pessoal da sala Tá muita conversa Goleiro Som de G Girafa Som de J G G Som de G Gelatina Som de J Guri Som de G Oi? Guri Som de G É, aqui embaixo, ó Grabo Qual é o som de G? Tá? Oi? Oi, gente Oi, gente Vamos lá O recadinho Pra ti Fazer a chamada Não, hoje não, tá? É, posso dar o recado? Posso? Tá, olha só, gente Essa semana, quinta-feira Vai começar as nossas provas, tá? Então, essa semana Sofia, tá prestando atenção? Essa semana Evitar faltar Evitar faltar Porque estamos na revisão, tá? Prestar bastante atenção na hora da revisão Sem conversa Se tiver alguma dúvida Tem que perguntar Ninguém pode ficar com dúvida Amanhã aula de matemática Pensem em casa Se vocês têm alguma dúvida Amanhã Se tiver alguma dúvida Te explica tudo de novo Quantas vezes for necessário, tá bom? Então, vou fazer a chamada Pessoal da sala Em silêncio Na hora da chamada Ok, Vitória? Ok, Vitória? Ok, Vitória? Ok, Vitória? Silêncio na hora da chamada Ok, Vitória? Oi? Não, porque eu vou corrigir Ó, hoje é dia 5 Rafael Tem silêncio, Rafael? Bernardo não veio Breno também não Davi também não Éric? E a gente tira? Tchau Até amanhã, tá? Tchau Tia, até amanhã Tchau, minha filha Tchau Gabriel Gabriela Presente Tchau, Gabi Até amanhã, tá? Minha filha Até, tia Tchau Isabela Maria Luisa Matheus Henrique Presente Tchau, meu amor Tchau, meu amor Até amanhã Tá, Matheus? Tá, até amanhã, tia Tchau, meu filho Tchau, meu filho Até amanhã Até aula próxima Até aula de matemática Tá bom Tá ótimo, meu filho Até amanhã Miguel Oliveira Miguel Pereira Yasmin e Rafaela Estão em pé Por quê? Vitória Miguel Bastos Não, é pra sentar, meu filho Milena Nicole Paulo Roberto Não veio Rafaela Rafael Valentina Presente, tia Tchau, Tina Até amanhã, minha filha Tchau, tia Até amanhã Tchau Vitória Yasmin Yasmin Sofia Miguel Bastos Tchau, tchau 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 Tchau